Então acho que a gente não vai chegar nesse ponto de estourar. Eu acho que não também, amiga! Oi, gente, eu sou a Mari. Eu sou a Tha. E, Mari, eu quero te fazer uma pergunta. Me faz. Mas quanto tempo que você dá risada na internet? Muito tempo. Desde que eu tenho internet, eu acho, talvez. Né? Porque esse negócio de meme... Não, essa é novidade. Porque meme já é uma coisa mais recente, né? A gente tinha uns memes, mas a gente não sabia que meme era meme. A gente só achava engraçado. Porque hoje em dia tem umas coisinhas que a gente dá risada. Tipo, o Blindadão, o Sérgio é um berranteiro. Tem essas coisas, né? Tem, várias. É a verdade, não minto. E uns 10 anos atrás, quando a gente estava no auge, assim, de fazer nada na internet? A gente dava risada com o que? Você lembra? Com muita coisa. É? Até poderia separar algumas coisas aqui, eu acho. É? Eu acho que sim. Resumindo, galera. A gente separou alguns dos memes da nossa época que a gente achava muito legal. E a gente vai mostrar pra vocês. Da nossa época, muita gente tá velha. Ué! Eu ia falar que a gente achou muito legal. Já era muito coisa velha. É verdade. Né? Mas antes de assistir nossa lista de memes do nosso tempo, o que você faz? Se inscreve no canal, dá um like no vídeo. Comenta aqui embaixo qual o seu meme favorito. Isso aqui já é quase um meme. Qual o seu meme favorito? E outra coisa muito importante é o nosso link pra nossa página do Facebook, que tá aqui na descrição, onde a gente faz... O que a gente faz lá? Gameplays. Lives. De segunda a sexta-feira. Todos os dias, no caso. Tá bom? Então, vamos lá, Felice? Vamos. Olha, eu acho que lá no começo da internet, bem lá no começo, assim, quando você ainda usava discador pra entrar na internet, quando eu não fazia aquele barulho que ninguém mais conhece, Fernanda Cidé, põe o barulho da internet aí antigamente. Quando você entrava sábado depois das duas horas, domingo o dia inteiro, ou então durante a semana, só depois da meia-noite pra apagar um pulso de internet. E se sua mãe tirasse o telefone do gancho, que hoje em dia ninguém mais nem tem telefone fixo, era uma guerra mundial dentro da sua casa, porque a sua internet caía. Tinha, nesse tempo, Thaís. Havaiana de pau. Tem, ó, tem o Havaiana de pau dois, dez anos depois, ou seja, já faz mais de dez anos, e isso foi há quatro anos atrás, então já faz quatorze anos. Ó, vamos no canal dos Irmãos Piologo. Partoba também. Partoba. Calma. Os Irmãos Piologo, eu poderia dizer que eles eram os reis dos memes da internet no nosso tempo, inclusive, antes da gente saber que eram Irmãos Piologo, porque eu pelo menos não sabia. Bom, nós achamos a original, mas esse aqui é o mesmo, parece, dez anos depois. Foi postado em dois mil e quatorze, então ele é de dois mil e quatro, então agora, em dois mil e dezenove, já tem quinze anos. Eu não sei se estou muito feliz de fazer esse vídeo. Quinze anos da Havaiana de pau, gente, já está debutando. Que bom, amiga. Fua HD, quinze anos depois, não é mesmo? Porque nem existia nem HD, né, quinze anos atrás. A gente está sem o fone. A gente está sem o fone. Tô avançando lá! Havaiana de pau! A gente vai que eles afcavam roupas, né? Gente, que horror! Veja por que tu chora! Ah, moleque! Não fui eu, não fui eu, não fui eu, papai! Me dá essa mão, moleque! Não, 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 papai! Não, não, não! Que horror! Agora eu aprendi que eu não devo mexer no quarto a retraso do meu pai! Ai, que horror! Ah, gente! Não, não fui eu, não fui eu, não fui eu! Não, não fui eu, não fui eu! Meu Deus do céu! Ai, que horror Meu Deus, gente Ai, que horror Gente do céu Especial 10 anos É uma comemoração mesmo Eu não sei se é 15 anos atrás Eu acho que não era assim, tá? Havaína de pau, mas Era esse o espírito Foi muito bom, uma estrela Tá, o próximo, o que que é? Pra mim foi um dos precursores Daquela coisa de você falar alguma coisa idiota Na internet, fazer uma música remixada Daquilo Então temos aqui o senhor Antoine Dodson Eu acho que pra mim também foi Isso aí eu lembro É tipo de 2011 2010, eu lembro que eu tinha Acabado tipo Curitiba Eu não sei o que eu tava fazendo Na minha vida nessa época Eu lembro disso Porque eu lembro que a gente Ficava zoando isso daí Lá no trabalho Então Eu tô vendo o pedaço Eu tô cantando na minha cabeça É Mas é basicamente assim É um caso que passou Numa reportagem A casa foi invadida E os moradores da casa Deram o depoimento, né? E dentre eles Estava Antoine Dodson Agora Temos o que? A versão remix, né? Porque esse cara já foi muito bom Porque esse cara já foi muito bom Oh boy, oh, oh, oh boy You are really dumb For real So dumb, so dumb Meu Deus do céu Põe a sapatinha Só vai lá Ah, sério? Tá chegando ali, ó You are really dumb For real Pronto Enfim É maravilhoso, gente Antoine Dodson Então, vocês de hoje em dia Jovens dinâmicos, não é isso mesmo? Não conhecem Antoine Dodson É muito bom Vai estudar Tudo Eu vou te processar, hein? Qual outro? Tapa na Pantera Uma obra de ficção muito importante, tá, criança? Mas na nossa época a gente não sabia É verdade Então pra gente Era tudo de verdade É uma atriz, né? Claro que eu não faço apologia da maconha Eu acho que quem quiser fuma Quem não quiser não fuma Você quer? Claro, eu fumo no cachimbo Porque o que faz mal é o papelzinho O papelzinho Isso era o clássico Que faz mal é o papelzinho Como a gente chama Damos tapa na pantera Porque tá tudo quieto assim A pantera tá quieta De repente damos tapa Para a pantera Isso eu não lembrava Do que era tapa na pantera A perceber coisas Que o chamado mundo real Não percebe Ela diz, meu Deus do céu Dizem que afeta a memória Que você começa num assunto E acaba no outro E às vezes eu não me dou um branco Assim Dizem que maconha vicia Eu fumo há 30 anos Todos os dias Todos os dias Não pulo nenhum E não tô viciada Eu não tô viciada Agora Eu tomo chá O chá que dizem Na classe teatral Cove O nome de um chá Ai, gente E avivo a memória Era o que vicia o papelzinho Fumo há 30 anos Não sou viciada E o Fumo aqui Tomo chá Às vezes dá até dança Fumo aqui Tomo chá Fumo aqui Tomo chá Ai, gente Fumo aqui Tomo chá Agora foi Agora é isso aí É muito engraçado Ai, gente Maravilhoso Porque eu pulo há 30 anos Todo dia Não pulo um E não tô viciada Lembrando que isso agora Aparece na frente Que não Isso é uma obra de ficção É uma atriz Mas a gente não tinha Essa informação na época Pra gente Isso daí era verídico Era a voz de alguém Que tava fazendo Essa pessoa Faça vergonha Porque a gente Rir pra quê? Pra não chorar Não é mesmo? É nem muito bravo O que é isso? Então esse é o áudio Ele surtando Gente Tá E aí Que 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 A internet Fez A internet Maravilhosa Fez um remix Dessa música Que eu amo Gostei já Tive sentido Russo lá Gente Ai gente Se eu fosse me chamar Eu ia fazer um clipe Dançando essa música Ó Uma salve de palmas Para quem renifersou isso aí Porque realmente É uma ótima mix Parabéns O jardineiro é Jesus E as árvores Somos nós Somos nós É um cara É que tem hora que dá um câmbio É um cara que tá indo no Fonoaudiólogo As árvores Somos nós Nós As árvores Somos nós As árvores Somos Somos nós Nós Vamos lá Somos nós Nós Cara, então esse é clássico Que já me fez entrar de mais um também Nossa, muito bom, põe aí Gente, isso aqui não é mais um vídeo do YouTube Isso aqui é antigamente Quando a internet ainda era tudo mato aqui A gente fazia isso A gente ia na casa de quem tinha melhor internet E ficava vendo essas besteiras E ficava vendo essas besteiras na internet Era esse, era o rolê do fim de semana, cara Você não jogava nem videogame Tanto quanto Porque você ia pra Quem tem um computador Você ia e passava o dia Vendo coisa tosca no computador, cara Pois é E vídeo de skate Eu via com meus amigos Só O que eu lembrei foi esse daqui Olha, primeiro lugar é o seguinte Aquela porcaria que o Valdirico fez Eu falei com o próprio prefeito, Nilton Lima Ele disse que ia mandar alguém lá E agora não mandou nada E ia na porta da casa de minha mãe Tava porcaria Quando chove, chove A água passada pela porta da casa de minha mãe Porque, 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 porque Porque, porque, porque Porque ali era um esgoto Que é a história do mamute Esse aqui, ó Não é tão velho É de oito anos atrás Será? Que é só isso? Eu acho que é mais O que aconteceu? No fim, exatamente É um vídeo educativo Não façam essas coisas Por favor, não façam essas coisas É que o sinal termina num palavrão Eu não lembro Mas é igual meme Alguém vê e vai mandando Entendeu? Eu sei que eles estavam gravando um vídeo E daí vocês vão entender Por que que ficou famoso E a gente vai, inclusive Usar esse PC aqui Pra encerrar o nosso hoje Né? Esse meme Olha que maravilha Olha a cara desse menino Olha a cara desses dois, gente Olha a mãe no meio Não, e ela se arrumando, né? Então os dois estão tipo Olha a cara dele Olha a cara dele Acho que falaram pra ele Faz uma cara bonita pra gravar Eu nunca sei que era Coitada Gente Foca nele É só ele que importa Foca nele Olha a mãe A mãe A mãe Para nossa alegria Para nossa alegria Gente Ó, lembrando que assim A gente fez umas listas gigantescas de coisa aqui Pra nossa alegria Se vocês quiserem A gente faz mais um, então Mas a gente pode colocar esse nome no próximo Ó, mas ó Tem o This is parta Até a gente dá um queijo de bando Tem o Trololó A Mari também tem alguns anotados aí Eu coloquei uma lista enorme Que tem o Cacete e Agulha Jó Santana Inglês Luiz Amarillac Digi-Rock Bebê O Sr. Fale Cara, é um melhor que o outro Só que assim Se a gente fosse fazer O vídeo ia ficar tipo Enorme Duas horas A editora já não ia gostar Não deve estar gostando já, né? Então a culpa não é nossa De estar encerrando o vídeo aqui A culpa é da editora Exatamente Briguem com ela E peça mais um, por favor Porque eu adorei fazer esse vídeo Tá bom? Beijo Beijo, seus lindos Tchau Tchau, tchau